Olá, sejam bem-vindos ao Gabarito Enem. Estamos realizando mais uma bateria de exercícios nessa parte de exercícios de geometria do espaço. Então, nós já fizemos uma grande quantidade de exercícios de geometria plana, de trigonometria. Fizemos também muitos exercícios da parte da geometria do espaço já, para completar essa bateria de atividades. Nós estamos fazendo, completando a parte de geometria do espaço com alguns exercícios de cálculos de volumes, de áreas da base, de sólidos do tipo pirâmide, esferas. Hoje, então, nós vamos fazer um apanhado bem geral, vamos resolver algumas questões bem interessantes. Começamos aí pela primeira questão. Uma questão legal de se pensar, eu falo o seguinte, né? Uma empresa que fabrica esferas de aço de 6 centímetros de raio, utiliza caixas de madeira na forma de um cubo para transportá-las. Sabendo que a capacidade da caixa é de 13.824 centímetros cúbicos, então o número máximo de esferas podem ser transportadas em uma caixa é igual a... O que é muito legal você parar para pensar, é que se você pega uma esfera, né? Pega uma esfera assim, e bota ela dentro de uma caixa... Não olha para o meu desenho não, tá? Você bota ela dentro de uma caixa... Você não está muito preocupado com o que vai acontecer aqui na quina, não. porque a tua caixa, ela vai admitir que você consiga colocar de tal forma que o diâmetro dela tenha medida igual à aresta. Então, se você consegue achar a aresta de um... a caixa, né? A medida do lado dessa caixa, você sabe exatamente de quanto a em quanto você consegue botar dessas bolinhas. Porque ela não vai encostar aqui na quina, mas ela precisa da maior circunferência que a esfera tem, que é essa circunferência central, ela precisa ter uma medida que suporte de uma ponta a outra dessa caixa. Se essa medida for maior, não cabe na caixa. Se for menor, cabem mais coisas na caixa. Então, a primeira coisa que a gente precisa analisar dessa questão é qual é a medida da aresta desse cubo. Ora, eu tenho um cubo... Cubo de aresta A. Se é um cubo, todas as arestas têm mesma medida. Olha aqui o cubinho. Vou botar aqui. Se é um cubinho... Nossa, ficou muito torto. Amei fazer um de lado, né? Se é um cubinho, todas as arestas são iguais. Se é um cubinho de aresta A, significa que o volume, que é A ao cubo, vai ser 13.824. Então, A vai ser raiz cúbica de 13.824. Decomposição em fatores primos por 2, dá 6, sobra 1. Dá 9, dá 1, dá 2. Por 2, dá 3, dá 4, dá 5, dá 6. Por 2, dá 1, dá 7, dá 2, dá 8. Por 2, dá 8, dá 6, dá 4. Por 2, dá 4, dá 3, dá 2. Por 2, dá 2, dá 1, dá 6. Por 2, dá 1, dá 0, dá 8. Por 2, dá 54. Por 2, dá 27. Por 3, porque não é mais par, dá 9. Por 3, dá 3. Por 3, dá 1. Ora, significa que o A é a raiz cúbica de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, dividindo cada expoente por 3, eu vou ficar com 2 ao cubo, vezes 3 elevado a 1, 8 vezes 3, 24. Então, sabemos que a aresta é de 24 centímetros. E se a aresta é de 24 centímetros e cada esfera tem 6 centímetros, significa que eu tenho uma esfera que se eu botar ela aqui no cantinho, vou botar uma esfera aqui assim no cantinho, se eu botar uma esfera aqui, eu consigo, ah, essa esfera tem 6 centímetros de raio, então ela tem 12 centímetros de diâmetro. Eu consigo, com certeza, botar outra aqui. Um outro 6, você vai parar ali na pontinha. Consigo colocar uma em cima também. Consigo colocar uma de cada lado também. Então, significa que, independente do desenho, né, Eu consigo, se isso aqui tem 24 centímetros, isso tem 24 centímetros, isso tem 24 centímetros, eu consigo colocar duas assim, consigo colocar uma em cima da outra, consigo colocar duas aqui, duas aqui, duas atrás, duas atrás. Eu consigo colocar duas aqui, duas aqui, duas atrás, duas aqui, duas atrás, então eu consigo 2, 4, 6, 8 esferas. 1, 8. Então, 2, 4 e atrás, 2, 4. O desenho ficou horrível, mas Eu acho que vocês entenderam, né? Não foi comentado nessa questão, mas como é que se calcula o volume de uma esfera, né? O volume de uma esfera É 4 terços de πr³. Nada que a questão precisasse. Mas é bom saber. Então, vamos à questão seguinte, né? A questão seguinte. Então, vamos lá. Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular, regular, com 19 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta da base. Essas velas são formadas por quatro blocos de mesma altura, troncos de pirâmides, de bases paralelas e uma pirâmide na parte superior, espaçadas de 1 centímetro entre elas. Sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Então, passo uma parte de metal aqui dentro, no centro dessa pirâmide, porque ela é uma pirâmide irregular. Isso tem 1 centímetro. Então, você tem 1, 2, 3, certo? A altura total é de 19, ok? Só que você, tirando 1, 2, 3, 19, 18, 17, 16, né? Se você juntar essa vela, tirar esse espaço, juntar tudo, você tem uma pirâmide homogênea de altura 16 centímetros. Tá bom. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 centímetro de aresta da base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar uma vela? Bem, então, o que a gente pode pensar para resolver essa questão, né? Ele está pedindo para a gente verificar qual é o volume dessa pirâmide aqui, da pirâmide inteira, né? E qual é o volume desse tronco aqui, para a gente poder diminuir. Porque, se a gente tem o volume total, a gente tem o que gasta de parafina. Se a gente tem o volume final, a gente vai saber quanto que vai gastar no novo molde. Observe que ele quer o seguinte, ele quer retirar a parte superior, tá? Mas manter o mesmo modelo, só que ela vai ficar sem nada, ela vai ficar assim. É a pirâmide, sem nada o modo de dizer, né? Vai ficar sem aquela parte de cima ali. Essa é a pirâmide inicial. Essa é a haste de ferro que passa por ela, tá? Só que ela está separada em bloquinhos. E essa é a parte de cima, tá? O que a gente quer fazer é retirar essa parte de cima. A gente quer criar modelos sem aquela parte de cima. Modelos desse jeito. Só que, lógico, continuando espaçadas entre elas. Se ele quer saber sobre parafina, volume, não vai mudar nada se eu pegar isso aqui e juntar. Correto? Então, na verdade, o que eu vou fazer isso em dois pedaços é... Primeiro eu vou calcular o volume da pirâmide inteira. Para isso... A altura que eu vou usar é de 16 centímetros. E a base de 6. E segundo, eu vou chamar isso de volume Vzão. Depois, vou calcular o volume somente da parte de cima da vela. que tem altura 1,5. Não. Que tem 1,5 de aresta da base. Tá? Só não sei a altura, né? Ok? Só não sei a altura. Tá? Que eu vou chamar de volume Vzinho. E por último, vou fazer Vzão menos Vzinho. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui é legal já saber o X, né? E aí eu posso dizer o seguinte. Que se... Uma teoria, um conceito. Se eu pego uma figura... E vou usar como referência a minha pirâmide. Se eu pego uma figura espacial... E dessa figura, eu crio uma outra figura dentro dela, com as mesmas características... não importa aonde... não importa aonde... eu vou estar dizendo que essa pirâmide maior... é semelhante a essa... que é semelhante a essa... ou que é semelhante a qualquer uma. E se duas pirâmides são semelhantes... então a razão entre as medidas de suas... arestas ou alturas é sempre proporcional. Nesse momento, cabe dizer que... se duas pirâmides são semelhantes... então a razão entre suas arestas... é uma constante, K. Automaticamente, a razão entre as áreas... tanto das faces laterais quanto da base... é igual a essa constante ao quadrado. E a razão entre os volumes... é essa constante ao cubo. Então, se a pirâmide maior... é semelhante às outras... então a razão entre os lados... é uma constante... a razão entre as áreas... é essa constante ao quadrado... a razão entre os volumes... é essa constante ao cubo. Tá, mas se isso é verdade... então a razão entre as medidas unilaterais... ou seja, comprimento ou altura... é sempre constante. Então, eu posso aqui... me antecipar... e dizer que se a base... é paralela e formada pela mesma figura... semelhante a essa... então... 6 está para 1,5... assim como a altura que é 16... está para X. Ora, X então... vai ser 16 vezes 1,5... dividido por 6. é... isso dá 4, né? Porque isso vai ser... 16,24... dividido por 6... dá 4 centímetros. Então, isso é 4 centímetros. Ela melhorou, né? Porque agora a gente tem que calcular... o volume de uma pirâmide... de altura 16 e aresta da base 6... a altura de uma pirâmide de aresta da base 1,5... e a altura 4... e fazer um menos o outro. Ah, vamos lá, né? Já sabemos as medidas... vamos colocar a tela em branco... para poder fazer tudo direitinho. Então... o quadro está muito sujo, né? Então, vamos lá. Quem vai ser o... vamos lá, vamos calcular o nosso Vzão. Não esquece. O Vzão é a pirâmide... de aresta da base 4... à altura 16. Essa é a nossa pirâmide... que nós vamos... calcular. Certo? O volume dela... 4 nada... 6 centímetros... altura 16. Volume de uma pirâmide... volume de uma pirâmide... 1 terço da área da base... vezes altura. 1 terço... de 6 ao quadrado... vezes altura. 36 dividido por 3... 12. 12 vezes 16... 160... 192. 172. 18 20x 211. 20ad. 222. 222. 206. 1. Vamos calcular agora o volume da segunda Ela é mais pequenininha Então ela vai estar Aqui A base é um e meio, a altura é 4 Então o volume vizinho Um terço De um e meio ao quadrado, 1,5 ao quadrado Dá 2,25 Vezes 4 Certo? Isso vai dar 2,25 dividido por 3 Vou fazer a conta aqui primeiro 4 vezes 5, 20 8 com 2 dá 10 8 com 1 dá 9 Dividido por 3 dá 3 Certo? Então nós vamos ter 3 centímetros cúbicos 192 centímetros cúbicos O que nós vamos gastar então de parafina Gastar Vamos apagar aqui, né? Vamos colocar na outra Já temos a uma, já temos a outra Tudo bem aqui? Isso aqui deu 9 4 vezes 5, 20 Vão 2 8 com 2 dá 10 Vai 1 8 com 9 dividido por 3 Dá 3 Então temos 3 e 192 Guarda esses números 3 e 192 Então nós vamos ter o volume da parafina O gasto Vai ser o Vzão menos o Vzinho 192 menos 3 189 centímetros cúbicos de volume 189 centímetros cúbicos de volume Letra B Ok? Bom, né? Então é isso, né pessoal? Fizemos aí mais dois exercícios Nós vamos usar uma bateria de conceitos Né? E é importante que a gente faça isso com muita calma Fiquem com Deus aí Até uma próxima Se Deus quiser Tá? Despeço de vocês E daqui a pouco faremos mais algumas coisas Fiquem com Deus